Plano B Plano B é o título da Sessão da Tarde, desta quarta-feira, 27, imagem, divulgação, na Sessão da Tarde, desta quarta-feira, dia 27 de março, você acompanha o filme Plano B, 2010. Sinopse, cansada de esperar pelo homem certo, Zoe decide fazer uma inseminação artificial. Já grávida, ela conhece Stan, que logo a pede em casamento. Quando o dia do nascimento do bebê se aproxima, o casal percebe que ainda não se conhece muito bem e seus planos poderão mudar. Título original, The Backup Plenilenco, Jennifer Lopez, Alex Solofilin, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Michaela Watkins, Noreen Delf, Linda Loving, Tom Busley. Nacionalidade, Americana, Gênero, Comédia. Você confere essa história na Sessão da Tarde, logo após o Jornal Hoje, a partir de 14 horas, na Globo. Comentários, interaja você também, seta para baixo, os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo. O Jornal do 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 Jornal do